É diamante, vambora que fortuna não quis nada que você não viu, bora vai, levanta, bora, bora diamante, bora, 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 vai diamante, bora diamante, bora, 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 a tarde 70 de novo. Vão com ela, bora que bora, teve jeito agora cedo não, diamante, bora que a tarde você bosta com ela, pois eu mando ela pra você lá diamante, vambora, vai diamante, vai, bora, bora, bora. Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva certeza Do que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Penso que entender a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Bora diamante Bora que bora Fortuna Bora 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 É, você fica berrando aí Mas você foi lá atrás dela Ela não tá nem aí com você, diamante Deixa pra mais tarde Quem sabe mais tarde ela aceita Deixa ela agora lá Mais tarde, setenta de novo Se não der, setenta Vai, diamante, bora Bora, diamante Bora, diamante Para de rolo, hein